Estou aqui na Grã Brasil da Gastão Vidigal E olha a M4 Coupé nova, que legal esse carro Eu não tinha visto essa frente ainda Eu tinha visto a frente da M3, que eu até fiz o filme já, o vídeo Dessa série 4 Coupé eu não tinha visto ainda Eu acho um design bem para o mercado americano, não acham? O americano gosta de Coupé grande assim Puta, né? Não posso falar palavrão Que traseira linda, hein? Eu acho muito legal quando junta caramelo com preto E aí, Henrique? 5,75, 940 E aí tem o valor da pintura de 2,2 5,75, 940 mais 2,200 da pintura perolizada E a Cabrio? Tá linda também Encaixou certinho Nossa Tá, Cabrio Eu vou passar o preço da 22, tá? 460,950 mais 2,200 da pintura Pode ser 460,950 mais a pintura Me deu a tabela de preço aqui deles Muito bonito Muito bonito A Cabrio eu acho que ficou muito legal também O desenho Encaixou muito legal no Cabrio Ó E a pintura parece um preto Grafitada Que é metálica A pintura é muito bonita também Interior café Aquela é 440 Essa aqui é a Coupé, né? 440 A Cabrio 430 Cara, o teto tem uma caída Bem legal com uma janelinha pequena Eu acho que Cabrio tem que ser teto de tecido, cara Eu sei que já tiveram vários com teto De chapa, mas eu acho que de tecido fica muito mais legal Muito bonito a série 4 A M4 não vira ainda Daqui a um ano deve vir Por causa da M3 A M3 chegou agora ali, ó Com fila de espera Tem que entrar Encomendar o carro E esse é o vídeo da série 4 aqui Vai ligar ela aqui A lanterna é um show à parte, hein? Coisa maravilhosa Aliás, todas as lanternas da BM estão lindas E esse é o vídeo da série 4 Outra Série 4 Coupé aqui ó, em um verde maravilhoso também. Tá no coberto não dá para ver direito o verde, mas muito bonito, interior caramelo. Ó o verde.